Oh, sentimento bom! A noite fria, eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio pra mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se precisar eu vou estar aqui Pode ser um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar E sem você não posso mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você